Olá, noveleiros! Tudo bem? Meu nome é Jéssica Anjos, eu faço parte da equipe de comunicação da Geek TV e eu vim aqui falar sobre uma novidade quentíssima, que é o remake de uma novela, que é um clássico, Pantanal. Pantanal, como sabemos, conquistou o coração do Brasil em 1990. Depois de 32 anos, ela vai ganhar um remake pela TV Globo. Alanis Gillen, que já teve alguns trabalhos na TV, como Em Malhação, vai interpretar a personagem principal, Gilma Marroá, que na versão original foi interpretada pela atriz Cristiana Oliveira. Outros nomes ainda não foram confirmados pela emissora, mas tem muitos boatos sobre quem deve compor o elenco da novela. Boatos dizem que deve se juntar a Alanis nomes como Jesuíta Barbosa, Marcos Palmeira, Renato Goés, Murilo Benício e, vivendo a inesquecível, Maria Marroá, a lindíssima Juliana Paz. O remake vai ser escrito por Bruno Luperi, neto de Benedito Rui Barbosa, que foi o autor da primeira versão da novela. Algumas cenas já foram gravadas no Rio de Janeiro em um restaurante, mas as cenas no próprio Pantanal, Mato Grossense, devem começar apenas no próximo mês, já que a novela tem previsão de estreia no primeiro semestre de 2022. Ansioso? Me conta aqui nos comentários o que você achou sobre essa novidade e se você vai assistir a novela. Logo a gente volta com mais informações sobre esse remake que tá dando o que falar. Até a próxima! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma